e fala galera do foco em vez de educação financeira tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos estar comentando aqui ó sobre vale beleza que soltou hoje aí ó tá fazendo a apresentação né dos resultados beleza do segundo trimestre então vamos começar lá então você que já é novo aqui peço que se inscreva no canal se gostar da empresa né e dos nossos vídeos deixa o seu gostei aí para estar acompanhando este e os próximos vídeos aí beleza mas vamos iniciar aí olha só as obras de descaracterização da barragem fernandinho foram né concluídas em julho de 2021 aí eles vêm aqui né com aquela mensagem de sempre quem tiver interesse pessoal para estar acessando todas as arquivos aqui ó vale.com né aqui você vai em investidores aqui relação com os investidores que é o r da empresa onde você vai encontrar resultados bem como fatos relevantes demonstrações financeiras entre outros dados aí sobre a empresa tudo você encontra aqui beleza olha só comentários iniciais eles vêm aqui ó avançamos na reparação de brumadinho né acordo global para reparação integral a Vale manterá os pagamentos emergenciais para 101 mil pessoas até agosto de 2021 o detalhamento de projetos e de governança continua né então ela vem prestando essa assistência aqui lembrando que eles estão ainda naquele processo aí de multa né olha só avanços da reparação 1.300 novos equipamentos para 76 unidades básicas de saúde em 8 municípios né então a empresa também vem beneficiando ali os arredores olha só programa de fortalecimento da participação social em 10 municípios creche para comunidade palhando né de brumadinho pavimentação e sinalização da estrada entre córrego do feijão e alberto flores em brumadinho ela vem fazendo né pessoal vários investimentos aí não quero entrar em questões sociais aqui falando se a empresa faz bem se não faz e se ela tá tentando né limpar o seu nome aí mas a gente vê que ela realmente ela tá tentando dar uma limpada no nome aí da empresa né vamos aqui falar na questão financeira na questão econômica beleza a empresa deixando questões sociais aí de lado né que ela vem tentando aí limpar a empresa assim vai vem fazendo o seu defeito olha só indenizações né já indenizou aí mais de 10.700 pessoas sendo mais de 2,6 bilhões aí em acordos já assinados olha só continuamos aperfeiçoando nossa gestão e segurança descaracterização de barragens a montante né ela vem aí ó gestão de emergências no primeiro semestre de 2021 remoção ou redução do nível de emergência para seis barragens né que ela vem melhorando essa questão olha só gestão também de barragens prática em linha né com o gi stm implantando nos sistemas aí de minério de ferro a questão das barragens também avançamos em nossos compromissos ESG que aquela questão do meio ambiente aí também né ela vem bem focada essa apresentação olha só já estamos aí ó em quase metade da apresentação ela continua né falando ainda da questão ambiental e dos cuidados olha só liderando a transação para mineração de baixo carbono priorizando redução de emissões operacionais soluções baseadas na natureza com co-benefícios ambientais mercado de carbono de alta integridade de 4 a 6 bilhões né de investimentos para até 2030 para redução né dos gases de emissões aí olha só curva de custo marginal de abatimento atualizada anualmente para priorização né de projetos 80 por cento aí ó mais ou menos das iniciativas mapeadas são com vpl positivo pessoal ao preço de sombra considerado né aí ela vem aqui ó fechados em 2021 só no primeiro semestre né processo de avaliação do conselho administração melhor repórter de risco emergente longo prazo presidente do conselho independente previsão da função de lead independente diretor né maior número de conselheiros independentes maior experiência em mineração em barragens no conselho comitê de remuneração com a maioria independente e o processo do inteligência em direitos humanos né ela vem focando aí bastante ela só a a partir de junho de 21 com maior maturidade tecnológica devido à fase piloto e estudos os valores né incluem suposições para tecnologias de baixa maturidade acarretando incertezas né mais ou menos aí 50 dólares né pela questão da emissão de carbono o preço sombra para todas as decisões de alocação de capital estamos retomando nossa capacidade de produção agora que ela vem né né pessoal divulgar de fato aqui os valores econômicos olha só temos aqui 11,2 bilhões de dólares beleza dólares isso é dólares né de ebidá ajustado para aqui ó uma pro forma recorde fluxo de caixa livre também em dólar aqui né de 6,5 bilhões olha só superior né pessoal 690 milhões se comparado ao primeiro trimestre aí ó de dois mil e vinte e um então fluxo de caixa teve um aumento aí também ó produção de finos de minério de ferro também foi 12% superior né se comparado ao segundo tri do ano passado normalização das operações do terminal de ponta da madeira primeira produção de minério do projeto vbm é né que ela vem aumentando aí também moatis né do rampa para atingir o ritmo de produção de 15 mtpa beleza olha só nossa disciplina da locação do capital continua eles vem aqui ó reparação questão de brumadinho que a gente já comentou o de risquinho olha só segurança e excelência operacional também aqui falando remuneração do acionista dividendos foram pagos aí ó só no primeiro semestre né e que vão ser pagos também 6,1 bilhões de dólares meus amigos dá mais de 30 bilhões de reais em dividendos né a vale ela se mostra uma boa pagadora aí ó no longo prazo pagou nos últimos 12 meses mais de oito reais quase nove reais 8 e 85 beleza continuando programa de recompra de ações né em 2 bilhões né desembolsados somente no primeiro semestre e isso em dólar beleza oportunidade de crescimento projetos de crescimento outras opções de crescimento também né opções de crescimento de baixo capex capanema aumentando aqui ó salubo e segundo fundo de onça puma também em opções de crescimento investimentos que a empresa tá fazendo né para estar aumentando as suas receitas estamos no caminho para uma vale melhor de risco né que a redução do risco aqui da empresa né aqui ela vem focando em brumadinho segurança da barragem práticas né de sg né que sustentabilidade e meio ambiente também aumentando retomada da produção reshaping aqui da empresa foco né no core business é o que eu sempre falo para vocês juntamente com aquela questão da viva também a gente fala ela vem aumentando os seus negócios aí né o seu marketplace olha só controle dos redutores de caixa que é muito importante né oportunidades também de crescimento sólida geração de caixa disciplina na alocação de capital também né para que para fazer né é investimentos com uma melhor eficácia aí e retorno olha só ela vem falando agora sobre o minério de ferro que teve o que eu aumentando a produção de minério de ferro o guidance aqui para 2021 horas só a produção no primeiro segundo aqui ó quadrimestre ela vem subindo beleza olha só primeiro que segundo que beleza olha só o que dará suporte para o aumento no segundo semestre sazonalidade a serra leste na capacidade plena brucutu minério mais alta sílica em meio a condições de de mercados e a fábrica né com capacidade plena estamos avançando no plano de retomada ela vem aqui ó capacidade de produção de minério ela vem elevando olha só o que tava previsto para o fim de 2021 né reduziu um pouquinho aqui para 343 né de mtpa olha só desdobramentos recentes também ela vem comentando aqui para a gente pessoal vamos né para os dados aqui mais importantes que são os dados financeiros onde vocês vão estar encontrando aqui ó vocês vão vir no desempenho aqui vocês vêm aqui ó um desempenho da valha que vocês têm em reais e aqui a gente tem o release né mais completinho e que tá em dólar olha só indicadores financeiros né a gente tem aqui ó receita líquida da empresa 16,6 bilhões de dólares beleza com custo aqui ó de 6,3 bilhões despesas lá relacionadas a brumadinho tá aí em 185 milhões de dólares beleza vamos analisar aqui ó em reais pessoal receita com vendas líquidas né 87 bilhões vírgula 8 olha só curso com despesas estão aí em 33 bilhões despesas com brumadinho chegando a quase 1 bilhão de reais aí né isso somente aqui ó no segundo tri beleza olha só quando a gente pega aqui ó o amontoado a gente tem o segundo tri do ano passado já tinha 693 milhões aqui ó de reais estamos em reais beleza vamos voltar aqui para dólar né olha só minério de ferro preço de referência aqui beleza tá aqui com 200 milhões de dólares o lucro líquido da empresa pessoal olha só 7,5 bilhões de dólares meus amigos e uma dívida bem bacana aqui controlada né dívida líquida que eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui ó em somente 738 aí ó milhões de dólares beleza beleza investimento né imobilizado e intangível tá aí em 1,1 bilhão de dólares beleza ela vem aqui ó no primeiro semestre agora o consolidado né uma receita de vendas líquida de quase 30 bilhões de dólares né custos e outras despesas 11,3 bilhões de dólares né com EBITDA ajustado de 117 bilhões aí de dólares e a margem EBITDA de 61 que é muito mas muito bacana lucro líquido barra prejuízo aí ó no semestre galera tá em 13,1 bilhões de dólares né então muito bacana e a gente vê olha só a gente a comparação aqui ó entre segundo e primeiro trimestre né o lucro líquido da empresa né fechou o primeiro tri na faixa de 5,5 bi né quando a gente pega em comparação ao segundo já aumentou 7,5 bilhões beleza muito bacana aqui bem completinho né são 53 páginas mostrei somente o essencial para vocês se ficou alguma dúvida por favor peço que deixe nos comentários aqui né se você é novo no canal peço que se inscreva aí né deixe seu gostei para estar acompanhando os próximos vídeos quero mostrar aqui alguma notícia do seu dinheiro olha só que saiu aqui também recente mostrando que várias corretoras corretoras aqui tem a Vale né como ação aí ó preferida beleza olha só ranking das melhores ações aí vamos aqui ó Vale decolou 662 por cento no lucro e gerou caixa recorde no segundo trimestre de 2021 veja como receber né 120 reais para investir nas ações da mineradora aqui eles vão falar alguma coisa porém no mais a gente já comentou aqui ó minerador teve lucro de 7,6 bi né um salto de 662,4 em relação ao mesmo período do ano passado viu do ano passado ou seja ao segundo tri de 2020 né ela vem comentando aqui tudo que a gente já falou mas o que eu achei mais interessante aqui ó são várias casas de análise aqui né recomendando a Vale aí ó com ação preferida para finalizar quero mostrar aqui para vocês hoje né como sempre mercado irracional a Vale vem caindo aí ó 1 por cento mas vejam nos últimos 12 meses valorização de 109,49 somente nesse mês 4,3 dividend yield já comentamos aí ó 7,63 é uma ação com 100 por cento de tag along liquidez média e altíssima de 2,4 bilhões de reais né PVP bacana interessante eu na faixa dos 6,73 né um PL aliás desculpa o PVP tá aqui em 2,94 né e um lucro por ação aí ó muito alto pessoal de 17,24 a Vale tem um VPA né valor por ação aí de 39 e 44 né indicador de endividamento aqui ó um valor super atrativo né bem baixinhos aí a questão da dívida como vocês podem ver a gente também analisou no restado e no release indicadores de eficiência já tá parece não não atualizou ainda né a margem EBIT aqui subiu para 62 né então aqui os indicadores estão desatualizados ainda mas interessante né ver que o queiga tá aqui né 21,72 nos últimos cinco anos é o crescimento de receita se cresce receita e cresce lucro como a gente vê né cresce no longo prazo cotação beleza nem sempre acontece mas é o que eu falo para vocês o mercado é irracional no curto prazo em vista para o longo prazo né falamos aí hoje de Vale uma boa pagadora de dividendos mineradora aí né uma das maiores empresas do Brasil se não a maior beleza então se ficou alguma dúvida comenta com a gente aqui nos comentários se você é novo se inscreva no canal no mais desejo a todos vocês uma ótima semana e bons investimentos investimentos